Arquemes já registrou 70 casos de malária nos primeiros meses de 2022, segundo o setor de endemias do município, sendo que 34 foram confirmados no centro de ressocialização da cidade. Os casos registrados no presídio podem ter sido provocados devido à localização, por ficar distante cerca de 14 quilômetros da área urbana, próximo a uma área de mata e garapé. Que contribuem para a proliferação do mosquito, de acordo com o setor de endemias. Outro fator preocupante é que desde fevereiro está em falta na cidade um inceticida a usar no combate do mosquito transmissor da malária. O município diz que já solicitou o inceticida para a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, a GVISA, mas como o produto é enviado via Ministério da Saúde, ainda não se tem prazo oficial para o envio. O Ministério da Saúde define a malária como uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada pelo mosquito. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, tremores, sudereze, dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. De acordo ainda com o Ministério, muitas pessoas também sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite, principalmente antes da fase aguda. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.